Alô família PL, tudo certo com vocês, boa tarde, boa noite É a família PL E se você quer uma roupa, eu sou com ler no meu grupo, mano, tá na descrição, tá na descrição E se você quer tanta gripe, cola no grupo do Roblox, do meu irmão Chicão, do meu irmão Chicão Tipo Chico, tô gravejando, tô me sentindo congelado, se tu quer se sentir tripou Só vem ser mais um aliado, yeah, yeah E eu acho que eu vou tá voltando nesse Nubia Pro, tá família? Por que que eu devo tá voltando nesse Nubia Pro? Porque eu não sei se vai ter mais quest de dano pra gente tá farmar gemas Não sei se vai tá vindo mais Então eu tô meio que tipo, ok Eu preciso urgentemente de não ficar gastando Robux com Alciestal e Defense Porque minha sorte é horrível Logo, eu tô aqui, galera, pra tá mostrando pra vocês o seguinte Se, caso não tenha mais task de dano aumentada na próxima atualização Eu vou tá voltando com Nubia Pro Porque duas atualizações só gastando Robux não vai dar certo Tranquilo? Não vai dar certo, não vai dar certo Então eu preciso urgentemente Tá prestando atenção nessa parada, tá? Eu não quero gastar Robux com Alciestal e Defense Eu não tenho sorte, rapaziada Eu vou gastar, sei lá, 10k de Robux E eu não vou conseguir pegar todos os personagens, tá ligado? Então, preocupante, preocupante E também tem a questão das... Do material Mas isso aí a gente deixa de lado, um pouco Mas se liga, galera Quem puder deixar o likezão, se inscrever no canal Ativar o sininho, compartilhar o canal com seus amigos Vai tá ajudando demais o canal, tá crescendo, beleza? E lembrando, é claro Que eu preciso aí, mano, na cooporação de vocês Porque hoje eu vou tá gastando gemas E eu preciso focar em gastar gemas Pra gente tá fazendo os próximos Nubia Pro também Então, mano, fortalece com o likezão aí Que vai tá ajudando demais Hoje eu tô aqui, mano Porque eu quero tentar pegar Yusuke, tá? Eu quero tentar pegar esse Yusukezada aí Porque ele tá muito bom pra story mode Ele tá conseguindo farmar gemas também E eu quero tentar ir em busca do Omega Haru Goku Então, meu amigo A gente tem muita coisa pra tá fazendo No videozinho de hoje Dois? Então, simbora lá Que eu tenho muito que farmar no Anime Fighters Para tá conseguindo o meu próximo personagem sequest Tranquilo? Então, bora aí Vamos ver se a gente consegue tá gastando uma coisa boa Vamos invocar 10, galera Porque eu só vou direto no 10 Porque vocês tá ligado, né? 10zão, 10zão E aqui, mano A gente vai tá conseguindo fazer uma Nami 5 estrelas, tá? A gente pode até conseguir fazer uma Nami 5 estrelas aí E vamos ver o que que vai dar, né, cara? Eu consigo ali Bem easy Bem pise Sem problema algum Alma O Menino Tá Isso faz muito sentido Com certeza esse nome E eu tô sentindo que eu não vou tá conseguindo pegar esse Mega Haro Eu esqueço que minhas contas no Outside Story Defense Não tem a mínima sorte, tá? Então eu tô realmente muito triste com isso Mas Eu não vou desistir Eu não vou desistir, tá, família? Vamos continuar com os pensamentos bem positivos É Eu vou conseguir fazer a Nami Pelo menos a Nami Mano, já foi 10 Que isso, cara? Já foi 10 assim, rapaziada? Meu amigo Tá O negócio tá bem difícil Pelo amor de Deus E o Su... Ah, veio, galera Muito obrigado Muito obrigado, Yasuki Muito obrigado por você ter vindo, meu parceiro Eu pensei que eu ia ter que gastar mais gemas pra tá conseguindo pegar você Mas pelo menos Conseguimos pegar ele logo, galera Muito obrigado a todo mundo que colaborou Por esse momento, tá? Eu tô realmente muito feliz Muito feliz de verdade Ai, cara Que felicidade Ah, beleza O que que eu posso tá fazendo aqui agora? Eu posso tá esperando... Olha, o comerciante chegou, mano O comerciante tá chegando do nada agora nos servidores VIP Parece que tá mais fácil de tá vindo Mano Eu não consigo tá Cozando um negócio rápido às vezes Eu não sei porquê Isso me dá um pouco de estresse Mas tudo bem Agora deu uma travada Ah lá Voltou Tranquilo A gente tem 20 e 60 Ah, mano Não adianta porque a gente fica aqui esperando, né, cara 20 Eu não vou ter gemas o suficiente pra tá gerando o outro Mas, galera Pelo menos conseguimos pegar aí, mano O Yasuki Um grande personagem Tá? Pra story mode E eu já vou até, mano Dar uma vendida aqui, ó Nesses personagens Já vai embora Já corre, já corre, já corre, rapaziada Já corre, já vai embora E se liga É... Eu quero pegar o Vegeto Eu quero pegar muito Vegeto Então vamos focar Bastante Mas primeiro eu acho que eu vou tentar pegar o Goku Tá? O Goku Rosé E depois o Vegeto Mas a gente precisa de gemas e farmar no Material Farm E a gente tem muita coisa pra fazer, galera Só que no Material Farm vai ser complicado Mas se liga Vamos tá fazendo story modezão aí Eu vou até fazer aqui já uma missãozinha Muito obrigado Eu quanto de dano eu tenho? Cara, eu tenho apenas 12 mil de dano Sei lá 12... Não, aqui... É, mano 12 mil de dano Então a gente tem muita gema pra tá pegando Nessa conta aqui Secundária Né? Do Nubia Pro Então bora que bora, galera Eu confesso que eu tô... Vamos ver como que vai ser, né, cara Vamos ver como que vai ser esse negócio aí, família Espero que não dê ruim Mas se liga Bora lá pra partidinha Vamos tá testando o Yosuke aí E eu não sei porque eu não coloquei ele no meu deck Tá Eu dei um teleporte aqui sem querer Ah Vamos direto pra partida aí, galera Que eu já tô... Já trolei Já trolei Já trolei demais Baby, me leva Me leva contigo Me leva Tá gravando, rapaziada Depois vocês terem me escutado, tá? Cantando Mil perdões Mas se liguem só Caraca, eu nem lembrava Que eu estava Nesse mapa ainda Cara, que horrível Eu poderia estar mais à frente Eu preciso avançar mais, obviamente, né, galera Porque esse aqui Meu amigo Não tá dando certo, não Olha o quanto... Mano, eu tô muito atrás Agora com o meu Yosuke Eu consigo fazer esse aqui Muito, muito, muito rápido De verdade Caraca Que loucura E se liga Eu tenho aqui a Bulma E a Bulma não serve mais muito, né, galera Se a gente for parar pra pensar Nem, tipo, um pouco Agora a gente precisa estar pegando outras coisas A gente precisa ir atrás de um Golden Do Omega Mas no final Eu quero realmente Estar indo atrás do Omega, galera Eu quero estar pegando O Goku Rosé Pra pegar o Vegeto Que a gente consegue farmar Muito, muito, muito rápido De verdade, cara Mas antes a gente tem que entrar Do Irving Temos que ir atrás da Saber Então a gente tem que ficar Muito atento nisso E, claro, estar farmando bastante Cara Eu tô com muito medo De não estar vindo Nova task de dano Tá? Pra próxima atualização E, claro, quando eu encerrar Todas as minhas Task de dano E acabar Sei lá, minhas gemas Eu precisar comprar Pro Robux de novo Eu vou estar comprando Na minha conta secundária E aí a gente vê Se vai estar realmente bom Ou não, tá? Pra não estar gastando sempre Na primária Na primária eu só vou ter Realmente Definitivamente Os personagens bons Tá? Então Esse é o meu esquema Pra estar jogando aqui Então a gente precisa Ficar de olho lá no Goku Pegar o Omega Eu tenho que ver, mano Quanto de Goku SSJ Acho que são 12 O Goku SSJ Né, galera Pra estar conseguindo pegar Ih, caraca Ah, tá, tá, tá A gente precisa De um personagem Aéreo Urgente A gente precisa Muito De um personagem Aéreo, galera Porque Eu só tenho um Yugi E o Sasuke Mas o Sasuke Não é muito bom Né, cara Porque a gente Vai precisar ter um Realmente que ataca Aéreo Ok Eu estou levemente Preocupado Precisamos pegar O Golden Freezer, galera Vamos atrás De um Golden Freezer Beleza A gente precisa Estar indo atrás Do Golden Freezer E a gente também Vai precisar fazer Ah, mano Que negócio chato, cara A gente precisa É Vamos pegar um Golden Família É a próxima meta É pegar um Golden E fazer no modo Extremo lá E a gente precisa Pegar Saber Se eu ver algum Algum Summoner Com Golden Um Golden não, né, mano Com E, mano Com Freezer E com Saber Eu preciso Estar pegando Esse com certeza Absoluta Nessa próxima Eu não vou poder Utilizar Mano Na minha conta Nubia Pro Mas com certeza Na próxima Eu vou estar Utilizando minha Continha, tá Porque Com certeza Só deve estar aumentando 10 bilhões de dano E nada mais Só tristeza Para a gente Obviamente Como sempre Odeio isso Madão, mano Madão Triste Só tristeza Para Madão Família Mas tudo bem Conforme a gente Está passando aqui Esses primeiros mapas Se eu não me engano Não tem personagem aéreo É mais para o final Eu acho Não me lembro Não me recordo Na verdade Mas de boa A gente não tem como Que se preocupar Beleza, família Vamos estar passando Esse aqui bem de boas A gente não tem muito Que se preocupar Até pelo menos O mapa lá de Ai, ai Ih, caraca Veio o personagem aéreo Nenhum amigo do céu Tá, eu vou colocar Aqui atrás Pronto Beleza Vou colocar aqui atrás Galera E assim eu tenho certeza Que não vamos se preocupar Vou estar colocando Um outro personagenzinho Também Só para a gente Ficar mais de boas Para a gente não ter Se preocupação Com nada Claro, porque Esses personagens Estão vindo muito rápido Então Não vamos se preocupar Beleza Deixa eu colocar aqui Mais um upgrade Tranquilo Ganho um tokenzinho De verão aqui E só Mano Se a gente pega aqui O chanx Vai ser até que bom Se tiver um chanxado Hein rapaziada Imagina Uh la la Uh la la Ai O problema foi que Eu não utilizava O squad game Aqui galera Eu tinha que ter utilizado O squad game Ai mano Que triste Vamos fazer o que galera Só felicidade Por enquanto Mas vamos estar Continuando ai galera Acredito eu Que a gente não vai estar Se preocupando muito Nesse mapa aqui Vai ser bem fácil Eu vou até passar Alguns mapas ai Ou na verdade Eu preciso estar focando Em fazer infinity Família Eu preciso realmente Estar indo no infinity Porque no infinity Vocês estão ligados né É infinity Simplesmente Porque é infinity Então Vamos bem de boas Não vamos se preocupar É A gente precisa estar indo atrás Eu preciso pegar um golden Cara Ou é o golden Ou é um ace Tá ligado Mas eu acho que o goldenzinho Vai ser melhor Pra fazer o estrial também E fazer infinity É fazer infinity galera Pegar XP Evoluir os personagens E só bora cara E é isso Nossa Fiquei meio triste agora Ah Mas tudo bem Não temos porque a gente se preocupar E o BTV BTV Mano BTV apareceu aqui do nada Isso significa Que a gente vai ter Boa sorte galera Eu acredito nisso Cara 300 Qual o level disso aqui 364 Ah tá de boa galera A gente ainda vai ficar Bem de boas com o Yugi Vamos estar passando os mapas Sem problema algum E meu amigo Estou muito atrasado nos mapas Agora Vamos focar em farmar gemas galera A gente conseguiu o Yusuke aí Vou aumentar o level dele Até porque cara A gente vai conseguir farmar bem de boa A gente tem O Yugi pra matar aéreo A gente tem o Sasuke Pra matar aéreo Então a gente aguenta bastante Waves aí Com certeza no infinity Pra estar farmando E claro o Yusuke Que mano O bonecão é brabo Ele tem muito dano Vai ser bem fácil Da gente estar conseguindo farmar Com certeza Absoluta Meu amigo Já tá com 7k de dano E é isso galera Ah Eu preciso pegar a Saber Pra esquecer logo a Bulma A Saber vai dar mais dano Mais Mais money né Tem esse caso Mas se liga galera Esse foi o videozão Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha o canal com seus amigos Que vai estar ajudando demais O canal tá crescendo Beleza Vamos que vamos Eu confio que vai vir coisa boa Se não vir coisa boa Eu não confio mais Beleza É nóis galera Likezão Comenta Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Obrigadão Todo mundo Por que você está aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Um beijo E fui família Até o próximo vídeo Tamo junto Ihuuu E aí E aí E aí